Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar no detalhe sobre os queratinócitos mas eu também irei dizer algumas características da pele para nos situarmos melhor mas antes da aula começar, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para assim valorizar o meu trabalho A epiderme é composta pelo epitélio pavimentoso composto queratinizado e este epitélio pode também ser encontrado nos palatos e no epitélio da língua Este tipo de epitélio possui o extrato córneo, que é rico em várias camadas de células mortas Essa camada córnea garante uma proteção extra contra patógenos, insultos mecânicos, químicos além de reduzir a perda de líquidos provenientes das nossas células A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, revestindo-nos completamente Sendo um órgão, ela é formada por tecidos Sendo esses, do mais externo ao interno, temos a epiderme, composta por células epiteliais de derivação ectodérmica A derma, composta por tecido conectivo de derivação mesodérmica E o hipoderma, composta por tecido conectivo frouxo com bastante adipócitos No extrato inferior, a epiderme apresenta as cristas epidérmicas Enquanto no extrato superior, a derme apresenta as papilas dérmicas Essas estruturas encaixam entre si para aumentar a superfície de contato entre esses dois tecidos Aumentando a adesão e a difusão de substâncias Principalmente de nutrientes e oxigênio para a epiderme, já que esta não é vascularizada A vasta maioria da pele é considerada pele fina, com uma espessura de 1 a 2 milímetros Enquanto regiões como a palma da mão e a planta dos pés São consideradas peles espessas, com uma espessura chegando a 5 milímetros Principalmente na planta dos pés Além de que na pele, encontramos os anexos cutâneos Como por exemplo as glândulas sebáceas, as sudoríparas, os pelos, as unhas Vários vasos sanguíneos e receptores sensoriais Na pele espessa, que é aquela da palma da mão e da planta dos pés Não encontramos pelos ou glândulas sebáceas Mas encontramos, porém, uma quantidade maior de receptores sensoriais do que na pele fina Agora que nos familiarizamos um pouco com a pele Vamos nos concentrar no foco da aula de hoje Que é a epiderme e principalmente os queratinócitos A epiderme é formada por 4 tipos de células Os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerham E as células de Merkel Os queratinócitos são a maioria das células da epiderme Possuindo várias formas e funções de acordo com o extrato que ele se encontra Do interno para o externo, podemos dividir os queratinócitos em Primeiro, encontramos o extrato germinativo Depois, o malpiguiano Depois, o granuloso Depois, podemos encontrar o lúcio duas vezes E depois, encontramos o extrato córneo O extrato basal, ou germinativo, é formado por uma camada De pequenas células cúbicas estaminais unipotentes Que podem se diferenciar pouco a pouco em células cada vez mais densas em queratina Enquanto vão subindo nas camadas da epiderme em um processo que dura cerca de 30 dias Após a camada basal, temos o extrato espinhoso, ou malpiguiano Composto de 4 a 8 camadas de células poliétricas Essas células apresentam diversos desmossomos Que geram um aspecto espinhoso que os caracteriza E elas também produzem a involucrina Que será melhor analisada logo mais Depois, temos a camada granulosa Composta por uma a 4 camadas de células Que contém os grânulos de querato e alina Esses grânulos contêm os filamentos de queratina E esses filamentos de queratina são antigos unidos através da proteína filagrina Além do mais, essas células produzem também a loricrina Que irá realizar, junto com a involucrina, funções que serão explicadas melhor logo mais Após isso, é possível observar um extrato apenas em peles mais espessas Como na palma da mão e na planta dos pés Um extrato denominado extrato lúcido Que contém de uma as duas células achatadas com a membrana espessa Essas células, então, vão pouco a pouco perdendo seus núcleos e as suas organelas E deixando mais espessas suas membranas Para formar o próximo extrato Que é o extrato córneo Que caracteriza o epitélio pavimentado pluristratificado queratinizado Por fim, então, encontraremos as células do extrato córneo Composto por células mortas, sem núcleo Que logo irão se destacar da pele Através do processo de descamação Que ocorre após a quebra das junções entre as células Este processo ocorre através da protease calicreína Todas as células epiteliais da epiderme Estão ligadas através de caderinas Que são junções aderentes Além de que, aquelas do extrato basal se aderem à derma com os hemidesmossomas E aquelas no extrato espinhoso se aderem uma com as outras Através dos desmossomos E encontramos as junções ocludentes na camada granulosa e lúcida Os desmossomas, com bom grau de ampliação e nitidez sobre o microscópio Podem ser observados E eles irão formar os nódulos de bisóscero Ou seja, esses nódulos de bisóscero irão formar No seu total o aspecto espinhoso do extrato espinhoso O tipo de queratina produzido pelos diversos extratos de queratinostos São diferentes entre si As do extrato basal produzem queratinas através das proteínas K5 e K14 No extrato espinhoso, através das proteínas K1 e K10 Enquanto o extrato granuloso as sintetiza a partir da proteína K2 E as mutações nos genes que codificam essas proteínas Principalmente aquelas K14 e K5 encontradas no extrato basal Podem causar a epidermolise bolhosa O processo de transformação de uma célula do extrato granuloso Ao extrato córneo demora de 2 a 8 horas No extrato granuloso, os filamentos de queratina K2 Agregados com a filagrina Que estão presentes nos grãos de querato e alina Irão se associar com as proteínas insolúveis Como a involucrina e a loricrina E assim aumentar as espessuras da membrana dessas células Ao migrarem para essas regiões E elas irão compor Essas estruturas que eu previamente citei As estruturas mais prepoderantes do extrato córneo Além disso, nessas estruturas granulares São presentes estruturas chamadas de corpos lamelares Que contém lipídios muito hidrofóbicos Que serão liberados no exterior Deixando a epiderme ainda mais impermeável É isso aí Aulinha sobre os queratinócitos Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like no vídeo Não se esquece de se inscrever no canal E eu vou ficando por aqui Aguardarei vocês em um próximo vídeo Nesse canal que irá falar tudo sobre medicina Fui!